O César Ramos voltou a registrar hoje constrangimentos no sistema informático. A falha afetou as comunicações a partir das 11 da manhã, impossibilitando, por exemplo, que o serviço de urgência do Hospital Doutor Nelio Mendonça conseguisse realizar pedidos de transporte para os doentes com alta hospitalar. Situação que terá afetado também os centros de saúde da região. O Diário de Notícias da Madeira avança na sua plataforma digital que no Hospital dos Marmeleiros, devido a estes constrangimentos, o processo de registro das visitas à entrada esteve a ser efetuado de forma manual, tendo sido transmitido aos familiares dos doentes internados a informação de que estavam sem sistema. O César Ramos admitiu que houve constrangimentos de ordem informática, sensivelmente entre as 11 da manhã e o meio-dia e meia, que provocaram a lentidão do sistema e, consequentemente, problemas de comunicação. O Serviço Regional de Saúde garante, porém, que o problema já foi resolvido e a normalidade está reposta. O problema do álcool é o grande causador dos problemas de saúde pública na região. É o que entende Pedro Calado, que hoje, na Casa de Saúde de São João de Deus, falou sobre dependência e reabilitação. O álcool consegue ser pior do que a droga. Temos mais problemas com o álcool do que a droga. Só que há uma diferença. É que no álcool nós temos uma taxa de sucesso de 85, 90%. Dos casos que entram, que se conseguem reabilitar, depois conseguem retomar a sua vida, conseguem ter uma taxa de sucesso muito positiva. Na droga é precisamente o contrário. Na droga a taxa de sucesso é muito baixa. E se formos ver agora as drogas psicoativas, as drogas mais recentes, essa taxa de sucesso é muito, muito reduzida, porque tem efeitos nocivos no ser humano que são irreversíveis. Enquanto que no álcool uma pessoa pode entrar, pode deixar de beber, depois continua a sua vida, começa a trabalhar nas novas drogas, isso não acontece. É por esse motivo que Pedro Calado avança agora, com uma revisão total dos horários noturnos de bares e restaurantes no Funchal. Nós estamos com um problema na nossa cidade, que é o consumo do álcool e o consumo das drogas. E nós estamos com problemas em relação aos horários de encerramento de alguns estabelecimentos noturnos, de alguns bares, de alguma restauração. Estando cientes do trabalho que é preciso fazer com os jovens, de evitar entrarem neste percurso, de evitar que estejam uma noite inteira a vaguiar entre bares e restaurantes, empadarem-se, partirem caixotes do lixo, a vandalizarem situações nas ruas, a incomodar as pessoas que hoje dormem no centro da cidade e que optaram por residir no centro da cidade, nós vamos alterar os horários de funcionamento de alguns estabelecimentos noturnos de bares e de restauração. Há tempo para jantar fora, há tempo para ir a um bar, há tempo para beber um copo com os amigos, há um tempo para ir à despeca, mas também há um tempo para respeitar aqueles que residem no centro do Funchal, que moram no centro do Funchal, e há um tempo para respeitar aquilo que é a vida cívica e íntima com as outras pessoas. Uma das grandes preocupações do Autarca prende-se efetivamente com o consumo de álcool entre os jovens. Os finalistas, por exemplo, foram o primeiro alvo. Nós começámos a ter alguns problemas com comissões de finalistas de jovens, porque durante a noite, a partir de determinada hora, era pancadaria, a polícia de segurança pública, ambulâncias, comas alcoólicos, com miúdos de 16, 17 e 18 anos, miúdos que entravam nas urgências do hospital com 17, 18 anos, que eu não consigo perceber qual é o objetivo disto, com 17, 18 anos, entram em coma alcoólico e não tenho noção do que é que lhe está acontecendo. E nós temos que tomar medidas muito duras e já tomámos no início ou no final do ano passado. Reunimos as comissões de estudantes, reunimos as escolas e proibimos a venda de jovens nos bairros de finalistas e nas festas. Responsabilizamos os encarregados de educação, porque aqui tem muita responsabilidade os encarregados de educação. Têm de saber o que é que os filhos fazem, têm de saber para onde é que os filhos vão e, por quem é que estão, obrigamos os encarregados de educação também a estar nas festas, limitamos os horários de funcionamento e, pasmo-se, com esta pequena medida, nós, nas últimas histórias ou quatro festas dos estudantes, não houve nenhuma entrada de jovens em coma alcoólico do César. Pedro Calado, que esteve presente esta manhã na entrega de diplomas de abstinência total do álcool, que decorreu no Centro de Recuperação de Alcoólicos São Ricardo Pampuri, na Casa de Saúde São João de Deus. O aeroporto da Madeira é seguro porque não é fácil. Quem o diz é o ex-piloto de aviação civil, José Guedes, que hoje, em entrevista ao diário, recorda também a própria segurança das aeronaves. A pista nunca foi perigosa, isso é uma conversa recorrente. Nunca foi perigosa porque, eu costumo dizer que os aviões só são seguros porque são perigosos. Isto parece um paradoxo, mas é verdade perigoso, porque nós andamos a 10 mil metros de altura, 900 km por hora. As seguranças triplicam, quadruplicam por aí fora, é por isso que é o meio de transporte mais seguro do mundo. O aeroporto social também, antigamente e agora, não é um aeroporto fácil. Só que isso obriga a um treino especial e a cuidados especiais. É isso que o torna-se seguro. Torna-se seguro por não ser fácil. Se podemos levar a outra conversa, que é a conversa dos ventos, também já está mais do que o que gasta. Agora, na reforma, José Guedes defende ainda a revisão de limites de vento no aeroporto da Madeira, mas com recurso a estudos científicos. Esses limites de vento foram criados em 1964, e eu repito, em 1964, com recurso a um avião, que era o avião da Aeronáutica Civil da altura, que era o avião da Segunda Guerra Mundial. Enfim, que não tem nada a ver com os aviões que vieram a seguir. Em contato, tudo mudou. Mudaram os aviões. Hoje não há qualquer semelhança possível entre esse tipo de avião e os aviões que se usam lá hoje, aqueles que eu usei durante muitos anos, quando o pulei na Madeira. Mudou a pista. A pista é hoje mais comprida, mas também o facto de ser mais comprida não faz com que tenha menos problemas, porque passou a ter problemas que não tinha anteriormente, que são os trevilhões gerados por aqueles pilares em que assenta a pista. O aeroporto continua a fechar pelas mesmas razões, ou seja, pelos limites de vento, que são os mesmos e que não têm rigorosamente nada a ver com aquilo que se passa hoje. Agora, eu com isto não estou a dizer que se chegue lá e se acabe com os limites de vento. Não, as coisas não funcionam assim. Já está a ser feito um estudo sobre a operação no Funchal e alguém vai ter que tomar uma decisão, que terá que ser a nossa autoridade aeroportuária, a ANAC, que vai dizer se ou se retiram, por isso, em primeiros limites de vento, ou se ficam meios, ou seja, se o aeroporto não passa a prestar tantas vezes, se criam outros limites. Agora vai ter que ser demonstrado de uma forma científica. Não pode ser chegar lá, porque é o que dizem as pessoas envolvidas, a gente tirou os ventos e amanhã há um incidente. Nunca houve um acidente no Funchal provocado por ventos. Eu fui lá 700, 800 vezes, já nem sei. Nunca tive problemas de melhor com os ventos. Já tive problemas que toda a gente tem. Mais trabalho, menos trabalho, está a pegar o avião. Agora criar situações de perigo, não. O ex-piloto de avião, que também foi questionado sobre o acidente no Japão, no aeroporto de Haneda, onde dois aviões colidiram ontem, provocando a morte de cinco pessoas. José Guedes destaca a eficiência da tripulação do avião da Japan Airlines. Evacuar um avião daqueles com 379 pessoas lá dentro em pouco mais de um minuto, que é aquilo que eles fizeram, é um prodígio. É um prodígio. Os aviões estão certificados pelo processo de certificação. Têm que demonstrar que são capazes de evacuar a totalidade dos passageiros utilizando só metade das saídas do avião. Isso faz parte do processo de certificação. Os fabricantes têm que demonstrar que isso é possível. Aqui não sabemos qual o número de saídas de emergência que foram utilizadas, não sei se todas, por causa do fogo, que é verdade é que o fizeram em condições extremamente difíceis. Estamos a falar de uma situação, de uma emergência de noite, com o avião a arder e com o fumo dentro da cabine. Há imagens de vídeos feitos no interior do avião, ainda antes de eles terem mobilizados, onde já se deu um fumo levado a ir a cabine. Portanto, como eu disse, é de noite, fica difícil que as pessoas se orientarem, se organizarem. Portanto, sem trabalho, eles são muito fantásticos dos pilotos, obviamente, mas principalmente do pessoal de cabine. Agora resta estender, aliás, entender, com recurso às comunicações, o que terá originado esta colisão entre um avião da guarda costeira japonesa que se encontrava na pista e o avião comercial que se preparava para aterrar? Este tipo de incidente nunca devia ter ocorrido, né? Não é possível, não devia ser possível haver dois aviões na mesma pista ao mesmo tempo. Cada vez que uma torre de controle autoriza um avião a descolar ou a aterrar, a mensagem que passa para os pilotos é You are cleared. Cleared quer dizer limpo. Em Pista Linta não há obstáculos na pista. You are cleared for take off or you are cleared to land. Portanto, os pilotos do Airbus devem ter sido autorizados a aterrar na convicção de que não havia ninguém na pista. Temos que saber o que é que aconteceu. Neste momento, assim, de repente, parece tudo apontar para erro do controle de tráfego aéreo, mas não podemos descartar a possibilidade de ter havido o erro dos pilotos também, não terem percebido a ordem que receberam, sei lá, qualquer coisa desse género. Vai ser, acredito eu, relativamente simples saber o que é que aconteceu, porque, felizmente, os pilotos do Airbus sobreviveram, portanto, serão as testemunhas preferenciais, são eles que vão dizer o que é que aconteceu. Mas há também as gravações, quer da torre de controle, quer das vozes do cockpit. Portanto, quer num lugar, quer noutro, há um sistema que grava em permanência toda a espécie de comunicações. Portanto, através desse registro das comunicações, vai ser possível saber o que aconteceu. Uma entrevista cedida ao jornalista Orlando Dermul, que pode ler hoje na edição impressa do Diário. E por falar em aeroportos, Ricardo Lume, hoje, na Assembleia Legislativa da Madeira, apresentou um voto de protesto contra o aumento das taxas aeroportuárias em 2024. O deputado do PCP lembrou que a ANA, empresa que gera os aeroportos, bateu todos os recordes de lucros com mais de 300 milhões de euros. Numa altura em que é conhecido que a ANA Aeroportos bateu todos os recordes a nível de lucros, mais de 300 milhões de euros em 2022, não é aceitável que continue, ano após ano, aumentar as taxas aeroportuárias, prejudicando o país, e em particular, a região autónoma da Madeira. Os aeroportos da Madeira e do Porto Santo, que continuam a ser os do país com maiores taxas aeroportuárias, vão ter um aumento de 7,92%. O anúncio deste aumento já fez com que uma companhia aérea que opera na região reduzisse a sua atividade. Nuno Morna, da Iniciativa Liberal, acompanhou o voto, mas não se escusou em criticar. Ricardo Lume. Vamos acompanhar este voto do Partido Ministro, até porque nós defendemos que as regiões ultraperiféricas são diferenciadas e como tal defendemos também que deviam ser isentas de pagamento de taxas aeroportuárias. Mas há sempre assim umas coisas no meio destas coisas que o Partido Ministro escreve que nos fazem alguma espécie. E tem que vir a questão do lucro. Ai, o lucro. O lucro que paga impostos. O lucro, o horrível lucro. Mas depois não dizem se é lucro bruto, se é lucro operacional, se é lucro não operacional, se é lucro antes de impostos, se é lucro presumido depois de impostos, se é lucro real, se é lucro distributível, se é lucro inflacionário, se é lucro de exploração, se é lucro presumido. É que dizer que é lucro, uuuh, que medo, é muito pouco, seu deputado, mas mesmo muito pouco. Já Roberto Almada, do Bloco de Esquerda, saiu em defesa do comunista. Primeiro está o lucro, seja ele qual for, seu deputado de Morna, primeiro está o lucro, só depois está o bem-estar das pessoas. Este é um dos exemplos em que o lucro se sobrepõe ao bem-estar das pessoas e em que empresas privadas que tomam conta de empresas que poderiam estar no setor público ganham milhões e milhões à custa de quem tem necessidade e quem deveria ser beneficiado. Neste caso, os madeirenses e os portos santenses que são prejudicados e que foram prejudicados com estas concessões e com estas privatizações. Ainda à esquerda, Vítor Freitas, líder parlamentar do Partido Socialista, não esqueceu o negócio que foi feito pelo PSD a propósito da privatização da gestão dos aeroportos nacionais. Como bem sabem, em 2013, um governo do PSD e do CDS na República com um governo regional do PSD entenderam, dado concessão, o aeroporto da Madeira. Um acordo feito há 10 anos, por 50 anos, até 2063, em que a região recebeu 80 milhões de euros e dava a responsabilidade da gestão dos aeroportos a esta entidade internacional que a venci. Portanto, segundo esse contrato de concessão, como bem sabem, a partir de 2023, a Madeira passa a receber parte dos lucros da concessão. É cerca de 1% das receitas. Nós sabemos que é, de facto, muito pouco para a região. Esta questão das taxas da Madeira estarem atreladas à de Lisboa, que foi metido no contrato de concessão, está a ser cumprido. O que dizia o contrato de concessão, assinado pelo PSD de lá e de cá, é que as taxas teriam que ser iguais às de Lisboa. Como as nossas eram mais altas, as de Lisboa foram crescendo, até as nossas, as nossas não baixaram. E também chama a atenção para o facto de a maioria das pessoas que passam nos aeroportos do país e da Madeira também são estrangeiros, não são residentes, que vão ajudar a pagar essas infraestruturas. Elvio Sousa, do Juntos pelo Povo, lembrou, por outro lado, uma promessa de Miguel Albuquerque. Mais recentemente, o Presidente do Governo, em novembro de 2021, afirmou que as taxas aeroportuárias dos aeroportos da região seriam revistas em baixa, no prazo máximo de dois meses. Ora, o que ocorreu foi o completamente oposto. O que o Sr. Presidente do Governo diz, não se escreve, infelizmente, diz uma coisa. No passado, passado meia dúzia de dias, ocorre o oposto. Importante, senhoras e senhores deputados, isto traduziu-se num mau acordo para a região, que quem negociou este acordo foram os governos PSD. Por fim, desde a bancada do PSD, falou Bruno Melim para recordar o nome de José Sócrates. Permita-me que, nesta oportunidade, lembre que a entrega dos aeroportos a privados se deveu à brilhante gestão danosa do país, de José Sócrates, de António Costa e de um Pedro Nuno Santos, esse heralto da estabilidade política, que dizia que as pernas dos alemães até tremem se nós não pagarmos a dívida. Mas lembremos também na discussão de 2019 aquilo que o futuro ex-líder do PS Madeira dizia, que era a oportunidade que o aeroporto de Lisboa constituía à sua construção e à sua concessão para negociar as taxas aeroportuárias da Madeira e dos Açores. Lembremos também um partido socialista que, à altura de pandemia e em 2021, quando o turismo ainda recuperava do Covid-19, na Assembleia da República chumbou uma proposta do Partido Comunista português para reduzir estas taxas aeroportuárias que contou inclusivamente com o voto dos três eleitos pela Madeira do Partido Socialista. As sessões plenárias que estão de regresso amanhã. No desporto, Diogo Mendes, jogador do Marítimo, perspectivou o jogo deste fim de semana frente à Oliveirense. O médio Cabo Verdeano assume que a equipa tem trabalhado bem. Estamos focados no trabalho diário, no jogo que vamos ter a seguir, que é o Oliveirense. E é isso. Trabalhamos semana a semana a pensar no próximo jogo e depois, no final, fazemos as contas. Sabemos que temos um mês com muitos jogos. e acho que sim, acho que a equipa está preparada e continuamos a preparar-nos melhor para estes jogos todos. Fora dos convocados para o Can, Diogo Mendes olha para o assunto como uma oportunidade de ajudar o Marítimo no arranque desta segunda volta. Sim, não fui. Foi a opção de treinador. Estou sempre disposto para ajudar a seleção, mas estando cá também estou focado no clube e é óbvio que é sempre bom estar aqui para poder ajudar o Marítimo. Como eu também não fui a nenhuma qualificação, ainda não podia e pronto, não fiz muitos jogos. De certa forma, acaba por ser normal também não ir a esta convocatória. o desafio entre Oliveirense e Marítimo que está marcado para sábado às 11 da manhã em Oliveira de Azemais. À mesma hora joga o Nacional contra o Tondela mas na Madeira. Carlos Daniel projetou ontem o jogo na Choupana. Sim, é verdade. Uma equipa que tem muitos bons jogadores. Uma equipa muito agressiva que está a fazer agora os últimos jogos muitos pontos e muitas vitórias. Esperamos mais um jogo difícil, mas estamos em nossa casa e esperamos ganhar mais o jogo. Uma partida que está marcada para às 11 da manhã de sábado e que conta com relato aqui na antena da TSF Madeira. Nota final para dar conta que Cristiano Ronaldo deixou esta manhã a Madeira num jato particular o avião privado com o melhor marcador mundial de 2023 partiu do aeroporto da Madeira pelas 10h30 rumo ao Dubai onde agora o jogador madeirense irá gozar umas mini-férias antes de voltar ao ativo no Al-Nassar. O próximo jogo do emblema saudito é apenas no dia 1 de fevereiro numa partida amigável com o Inter-Miami clube do seu eterno rival Lionel Messi. Como habitual o avançado dribleu os fãs e a comunicação social ao deslocar-se para a pista do aeroporto da Madeira pelos bastidores da zona VIP e a entrar na aeronave com um autocarro à frente de forma a tapar a visão aos mais curiosos. refira-se que nesta curta estadia na Madeira que serviu sobretudo para matar saudades da família e para celebrar o 69º aniversário da sua mãe Dolores Aveiro a festa do Clã Aveiro seguida do Réveillon em ambiente privado no hotel Savoy Palace contou com a participação especial do cantor brasileiro Luan Santana artista muito apreciado por toda a família. Foram as notícias com Ruben Santos. Réveillon 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 Réveillon